Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa cobertura especial de COP26. E eu estou aqui hoje com o Carlos Pereira, que é presidente da Rede Brasil do Pacto Global, que estará em Glasgow. E eu queria perguntar para você, Carlos, qual a sua expectativa para a COP26, que começa daqui a pouquinho. Rodrigo, as expectativas são bastante elevadas. A gente espera que a gente consiga chegar em alguns acordos com relação ao mercado de carbono, por exemplo, falando em temas bastante simplificados aqui. Sem dúvida nenhuma, da questão da transferência de recursos de países ricos para países pobres. Lembrando que toda essa problemática que a gente vive hoje, dos eventos climáticos frequentes e extremos, eles são decorrentes não de emissão de hoje, mas um acúmulo que a gente tem atmosférico e histórico. Então, é claro que a responsabilidade dos países ricos é muito maior do que os países em desenvolvimento. Então, isso também é uma expectativa muito grande e, sem dúvida nenhuma, acho que o principal é da contribuição dos países como um todo. Independente de serem países desenvolvidos, em desenvolvimento, os países têm que levar metas mais ambiciosas. A gente sabe que, por exemplo, o que foi contratado em Paris, ou seja, as contribuições que os países levaram, a gente sabe que a temperatura ficaria, no final do século, por volta de 3 graus. Isso é catastrófico. Com esses compromissos que foram colocados ao longo dos anos, desses 5 anos, a gente sabe que a gente já fica mais perto do desejável, mas isso considerando que a gente vai conseguir implementar tudo o que foi prometido. Então, a gente precisa de que os países levem compromissos mais ambiciosos, mas também mostrem os planos para atingir essas metas. O que as empresas brasileiras esperam dessa COP26? Olha, as empresas brasileiras, sem dúvida nenhuma, acho que um foco muito grande é na regulamentação do artigo 6 como um todo, que trata do financiamento da agenda e, principalmente, o 6.4, que trata do mercado de carbono. A gente precisa de um mercado regulado global. De novo, a gente tem muitos mercados regionais, nacionais, subnacionais, e que estão funcionando muito bem, obrigado, mas é claro que o mercado regulado global vai fazer com que tenha um fluxo financeiro bastante grande por volta, e aí muitos falam em 250 bilhões de dólares até 2030, outros falam em recursos ainda mais grandiosos para que a gente consiga fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, as empresas brasileiras acho que têm muita expectativa. Outra expectativa que eu diria também muito forte, muito clara, é com relação à imagem que se tem do Brasil lá fora. Isso, Rodrigo, afeta diretamente o fluxo financeiro para as empresas aqui no Brasil, ou seja, investimento para as empresas aqui no Brasil, e não só isso também, mas a questão de consumo de produtos brasileiros lá fora. Então, a gente precisa melhorar nossa imagem como um todo, como país, como setor privado lá fora, sem dúvida nenhuma. Melhorar a imagem do setor privado no sentido de que eu realmente acredito na sustentabilidade das empresas aqui no Brasil, mas a gente sabe que por questões como, por exemplo, desmatamento, etc., etc., mesmo aqueles setores que não têm uma relação diretamente, acabam que ficam com a imagem afetada. Então, Carlos, muito obrigado. Bom, continue aqui com a gente, nós estaremos em Glasgow para trazer todas as informações sobre esse evento tão importante. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho